Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Antônio Júnior e agora são quase seis horas da manhã, mas eu não poderia deixar de vir aqui gravar essa mensagem pra vocês, porque Deus me revelou algo profundo que tem acontecido com muitas pessoas, mesmo pessoas que servem a Deus, que conhecem a Palavra de Deus, elas não estão conseguindo sair de certas situações, de certos desertos que elas estão passando na vida. Então, eu vou te trazer aqui uma resposta que Deus me deu, eu estava orando e eu tenho certeza que vai fazer grande diferença na sua vida. Sabe o que é? Muitas pessoas, elas vivem dependentes de uma mudança de outra pessoa. Talvez você aí está no seu casamento e você fica dependendo que o outro mude, que o seu marido mude, que a sua esposa mude, sabe? Isso vai corroendo você por dentro, você fica angustiado, você começa a reclamar dessa situação. Quando você encontra com uma pessoa, você sempre fala mal dele ou dela, sabe? Talvez seja aí no seu emprego, você está insatisfeito com o seu patrão, com o seu gerente ou até mesmo alguém que trabalha junto com você e você fica reclamando dessa situação ou então é no seu ministério, talvez é aí na sua igreja, né? Você está sempre reclamando. Ah, o pastor nunca muda. Ah, o pastor tem essa falha, essa outra falha, eles não me dão oportunidade, sabe? Eles eh tem ciúmes de mim, tantas coisas, né? Que podem estar aí roubando a sua paz. Eu também tenho uma área da minha vida que parece que não vai, sabe? Parece que eh tô sempre insatisfeito com aquilo. Então, eu estava perguntando a Deus, Deus, o que nós podemos fazer pra mudar essa situação? E Deus me mostrou que aquilo que nos aflige hoje é exatamente o motivo pelo qual nós devemos orar e pelo qual nós devemos jejuar, sabe? Então, em vez de reclamar por essa situação, eu estou aqui fazendo um desafio pra você, eu tenho certeza, é de Deus e depois você vai vir aqui contar o testemunho nesse vídeo aqui pra mostrar o que Deus fez. O desafio é o seguinte, a partir de hoje, você não vai mais reclamar dessa pessoa pelo qual você está sofrendo, sabe? Eu sei que tem pessoas que vivem aprisionadas na alma e passa anos após ano, a pessoa não sai disso. Por quê? Porque ela está esperando uma resposta do outro, ela está esperando uma mudança de atitude que parece que enquanto não acontecesse essa mudança de atitude, você se acomoda, você não dá um passo pra frente, você não toma uma atitude porque você está esperando essa resposta, mas a partir de hoje, você vai esperar no Senhor, amém? A partir de hoje, você não vai mais focar na pessoa, você vai focar em Deus, a tua resposta vai vir, o teu socorro vai vir do Senhor que fez os céus e a terra, amém? Deus é poderoso, irmãos, pra mudar corações. A Bíblia diz que até o coração do rei está nas mãos do Senhor. Lembrando que no Antigo Testamento, se o rei falava algo, estava decretado. Se ele mandasse matar alguém, a pessoa morreria, sabe? Mas até esse coração duro, muitas vezes, né? Desobediente, até ele está na mão do Senhor. Você que tem aí um marido infiel, o marido que não quer saber de Deus, sabe? Coloque-se diante do Senhor e apresente essa pessoa em oração, amém? Então, a partir de hoje, o desafio é esse, pare de reclamar e comece a orar. Aquilo que hoje te aflige é exatamente a situação pelo qual você vai orar, amém? Eu vou começar esse desafio também e eu quero que você comece também e não importa quantos dias, não importa, você vai orar até a situação resolver, amém? Eu creio que Deus vai mudar, Deus quer mudar as situações, Deus quer restaurar casamentos, Deus quer te prosperar financeiramente, lá no seu emprego que hoje você reclama tanto, Deus pode mudar a sua situação da noite pro dia, mas pra isso você tem que fazer da maneira correta e reclamar não vai resolver nada, porque nós vemos no exemplo do povo de Israel, eles murmuraram o tempo todo e não saíram do deserto e isso não fez nada em favor pra eles, porque Deus não está nesse negócio, mas quando você começa adorar o senhor e você começa a apresentar diante de Deus aquilo que hoje te atrapalha, então Deus entra em ação, amém? Então, esse é o desafio pra vocês, um desafio de oração. Nós não vamos, não vou gravar mais vídeos sobre isso, a única coisa que eu vou te pedir é pra que a partir de hoje, hoje mesmo, hein? Você vai começar a falar com Deus sobre essa pessoa, tá bom? A melhor forma de nós vencermos um problema é parar de falar, de falar do problema e falar desse problema para Deus, amém? Então, você vai apresentar, senhor, eu coloco diante do senhor essa pessoa que está me tirando a paz, essa pessoa que não está mudando de atitude, ela está fazendo algo errado, talvez esse líder espiritual aí na sua igreja, ele não está sendo bênção na vida das pessoas, ele está com interesses egoístas, interesses segundo os interesses, você vai apresentar isso exatamente diante de Deus, Deus, essa pessoa está cego espiritualmente, o meu filho está nas drogas, senhor, o meu filho tem feito coisas erradas, certo? Essa pessoa que hoje está causando um mal ao seu coração, você vai colocar diante do senhor, eu tenho certeza, Deus vai mudar essa situação, Deus vai mudar o coração dessa pessoa, se for preciso, talvez esse seu patrão aí, Deus vai tirar ele do seu caminho, talvez essa pessoa que trabalha com você, que está te prejudicando, Deus tira ela do seu caminho, Deus faz o que for preciso, irmão, mas Deus, ele muda corações ou ele, então, ele tira do seu caminho, ele faz o que for preciso, mas eu tenho certeza, Deus, ele sempre prefere aquilo que for o melhor, amém? Deus, ele prefere mudar vidas, Deus tem prazer e muitas vezes ele vai contar com a nossa interseção pra mudar situações, né? A própria palavra de Deus diz que uma vez Deus foi procurar alguém que estivesse intercedendo pelo povo e não tinha ninguém, então esse é o desafio nosso, começar a interceder, talvez você não tem costume de jejuar, não tem importância, irmão, faça aí o seu propósito de oração, comece pela oração, se Deus tocar no seu coração, faça um jejum, mas o necessário é parar de reclamar e começar a orar, amém? Essa foi a mensagem que eu queria trazer pra vocês que Deus falou muito forte no meu coração enquanto eu estava orando e pedindo ao senhor, eu tenho certeza é a resposta que você tava buscando, pare de depender da mudança de comportamento de outra pessoa e comece a depender do senhor, amém? Glória a Deus, se você ainda não se inscreveu no meu canal, eu quero que você se inscreva aqui, aqui embaixo tem um botão inscrever-se, do lado vai aparecer um sininho, clica nele também pra você receber a notificação aí no seu celular toda vez que eu colocar um vídeo, tá bom? Então deixe também o seu curtido, o comentário, isso ajuda muito o YouTube mostrar pra mais pessoas e eu tenho algumas novidades que eu vou lançar, então eu preciso que você esteja inscrito aqui no meu canal, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente e vamos fazer uma oração aqui agora pra Deus já começar a fazer essa obra de transformação naquilo que nós não podemos mudar, aquilo que não está ao nosso alcance, está o alcance de Deus, amém? Vamos fazer essa oração, feche seus olhos, senhor meu Deus e meu pai, eu creio meu Deus que essa mensagem veio do teu coração meu pai, para os meus irmãos aí que estão sofrendo tanto, que estão vindo esse vídeo aqui agora e estão desesperados, abatidos, a vida parece que não vai pra frente senhor, eles estão entrando em depressão meu Deus, porque já não conseguem mais pensar em outra coisa, a não ser naquela pessoa que está lhe causando tanto mal, ó Deus. Ô senhor, assim como o senhor livrou pai, Saul das mãos de Davi pai, assim como o senhor tirou ele do caminho de Davi e o senhor prosperou a vida de Davi pai, em tudo que ele fez, não nos deixe pai morrer nesse deserto, não nos deixe passar por tantas aflições sem ter uma resposta, ó Deus, nós estamos aqui clamando ao senhor que é o Deus que responde orações, o Deus que muda corações, é o senhor quem tem poder pra mudar a nossa situação e nós estamos apresentando esta pessoa, então irmãos, coloque o nome dessa pessoa agora diante de Deus, senhor, nós estamos apresentando esta pessoa, o senhor sabe quem é, ô meu pai, vai ao encontro dela e nós abençoamos a vida dela em nome do senhor Jesus, nós abençoamos essa pessoa e nós te pedimos, tenha misericórdia dela, meu pai, nessa atitude que ela está tomando, tenha misericórdia, senhor, dessa pessoa que agora está sofrendo, talvez, senhor, por desobediência, que o senhor revele a ela a razão pelo qual ela está sofrendo, meu pai, ô Deus, esse marido que tem causado tanta dor, essa esposa, meu pai, que está tirando a paz desse marido, senhor, essa mulher teimosa, desobediente, ô Deus, esse pastor, meu pai, que não tem cuidado do rebanho como deveria, senhor, essa ovelha, essa pessoa que está na igreja, causando inveja, causando discórdia, senhor, muda a vida dessa pessoa ou tira ela dessa igreja, meu pai, mas senhor, não nos deixe continuar nessa situação por mais tempo, senhor, eu creio que o senhor quer mudar a nossa situação e estamos agora apresentando e já te agradecendo pelo milagre que o senhor já está fazendo, porque aquilo que as nossas mãos não, não podem tocar, a mão do senhor vai lá, então eu te peço, pai, vai lá na vida desse filho que também está sofrendo, meu pai, que também está tomando caminhos errados, livra ele, meu Deus, das más amizades, é o que te pedimos e oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Então esse, essa já foi a primeira oração, sugiro que você ore mais durante o dia de hoje, toda vez que vier a mente, essa pessoa em específico, você vai orar por ela e Deus vai entrar em ação, amém? A palavra de Deus diz que não existe um Deus, nunca existiu, está lá em Isaías sessenta e quatro, versículo quatro, nunca existiu um Deus semelhante ao nosso, que trabalha por aqueles que nele esperam. Então, enquanto você está orando e esperando no senhor, ele está trabalhando já. Ah pastor, mas eu não estou vendo nenhuma mudança, meu irmão, você não tem que ver com os olhos carnais, você tem que olhar com os olhos da fé e Deus já está trabalhando, Deus já começou a partir de agora, a partir da primeira oração, amém? E Deus vai fazer uma obra linda e depois você vem aqui contar esse testemunho. Deus abençoe, um grande abraço. E aí the